E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Assassin's Creed 1 E bom pessoal, vamos aqui, a gente tá aqui com o Altair e vamos lá pra Damasco hoje Vamos começar aqui então a caçar os 9 alvos que o Altair recebeu Vamos caçar os 9 nomes aí, a gente tem que ir atrás do Tamir, comerciante do Mercado Negro Mas primeiro a gente precisa chegar em Damasco Vamos sair daqui da cidade Eu preciso pegar um cavalo pra poder sair daqui de Massayef Deixa eu só subir aqui Deixa eu olhar se não tem uma bandeira que tem Eu nunca fui atrás dessas bandeiras aí, não sei nem pra que serve na real, né? Tem mais uma ali, ó Vamos pegar também, tá no meio do caminho O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Tá no meio do caminho? O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo? E aí? Vamos lá, vamos lá, a gente está quase chegando aqui na saída da cidade, da vila, melhor dizendo, né, vou pegar aqui um cavalinho, vamos escolher o pé de pano aqui, vou pegar esse aqui, está de boa, comendo, tranquilo, ele estava ali tranquilão, só que agora, vamos aqui, vamos para Damasco, vamos lá, vamos lá, cavalinho, vamos lá, o pé de pano, o pé de pano está acompanhando aqui o desastre do Gan, com certeza esse aqui é o pé de pano, pode ter certeza disso, tá, vamos continuando aqui, Acho que tem uma torre, isso, ali, ó. Vamos, eu preciso escalar essa torre aqui, tá, vamos fazer a primeira sincronização aqui então, vamos aqui, de boa, vamos lá, vamos lá, Não tem mais nada aqui em cima não, só sincronizar mesmo. Um negócio que eu gostava é que a gente podia se sincronizar em qualquer lugar, nos Assassin's Creed atuais a gente precisa estar bem no ponto, Um negócio que eu gostava é que a gente só precisava de escalar aqui, ó, conseguia sincronizar. Sincronizamos aqui a região, tá, agora eu preciso sair daqui. Vem cá, vamos lá, cavalinho, vamos lá, pô, tô. Vamos continuando aqui, a gente tá meio longe ainda, né, mas de boa. Se vocês estão com pressa, pode ter certeza que eu não estou. Vamos ignorar quem tá perseguindo aqui, o Altair. Porque esses caras são muito bem pagos assim, sabe? No Assassin's Creed 1 eles são muito bem pagos. Então, eles não desistem tão fácil. Eu tô indo pro lugar certo. Vamos pra Damasco. Tá, tem mais um aqui, ó. Morre. Pronto, resolvi-lo. Assim foi mais fácil. Vamos sincronizar aqui também. Tá, vamos continuar subindo. De buenas. Mais uma vez, o Altair pulou com fé, né? Vamos pegar o cavalinho ali. Vamos pegar o Pocotó. Aqui, pé de pano. Vamos continuar indo pra Damasco. Viu? Tá bom. Deixa quieto. Tô aqui mó de boa. Tô aqui mó de boa. Só tô de passagem. Tá, calma aí. Tá. Tô indo pro lugar certo. Ou não. Não é aqui. Peraí. Tá, é do outro lado ali. A gente ainda não pode seguir pra aquela direção ali, senão o game desincroniza. O Animus não permite a gente seguir por aqui. Dá pra perceber que meu senso de direção é ótimo. Percebe-se que meu senso de direção é perfeito, né? Então, pra onde aqui? Isso. Aqui, ó. Sai daqui, tem uma bandeira no meio do caminho. Oh, beleza. Tá bom. Vocês são muito bem pagos assim, sabe? É, valeu, falou. Isso. Agora sim eu tô indo pro lugar certo. Como eu disse, os caras são muito bem pagos. Esses soldados, eles são muito bem pagos. Eles não desistem tão fácil. Mas vamos continuar indo aqui. Já já a gente chega em Damasco. Aproveita e vai deixando seu like aí. Compartilha aqui. Principalmente porque tá dando bastante trabalho de legendar aqui a série. Mas de boa, vamos indo aqui. Ah, aqui mesmo. Agora eu só segui reto. Viu, tá bom. Já entendi. Vocês são muito bem pagos. Eu vou largar essa torre aí. Beleza, tá bom. Todo mundo entendeu que vocês são muito bem pagos. Mas a gente ignora. A gente ignora essa parte. Como eu disse, o Damasco é um pouquinho longe assim, sabe? Mas a gente só passar por ali, ó. Pelo aqueles arcos, a gente chega. E aí. E aí. E aí. Foram vários dias de viagem assim. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chegamos aqui. Vamos tentar seguir as ordens do credo aí, os princípios básicos do credo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. inocente ali a gente tem que mexer com ele aqui, proteger os inocentes. A gente tem que evitar caçar briga aqui, sabe? Mas tem que proteger os inocentes. Aí, pronto. Resolvido. Ele não é o último deles? Eu espero. Mas, ainda, é melhor não ter chances. Eu vou se acelerar. Não acho que eu vou deixar de novo em breve. Você me fez uma alegria, jovem jovem. Tenha certeza, eu não esquecerá-lo. O dia escuro é o dia. Com certeza você não vai esquecer o que eu salvei sua vida, né? Tá, vamos aqui. A gente precisa desse estilozinho aqui para poder entrar na cidade bem de boa. Como o que você vê? Venha, tenha uma olhada. Você não vai ser desagradável. Venha! Vamos entrar aqui. Não chamar a atenção do credo. Eu não sei exatamente o que você quer. Eu gosto disso no costume. Aliás, não chamar a atenção do credo não, né? É não chamar a atenção para si. O princípio básico do credo. Mantenha-se nas sombras. Misture-se com a multidão. Tá, agora a gente pode vazar daqui. É... Tá, a gente precisa... Primeiro de tudo, eu preciso achar uma torre para sincronizar. Depois... Tá, beleza. Não precisa de ajuda, não. Tem alguém pedindo ajuda aí, eu vou ignorar. Precisa de achar uma torre para sincronizar a área, aí depois a gente pode continuar. Tá, vou pegar aqui uma bandeirão. Pra vocês que estiverem no meio do caminho, eu vou pegando. Não vou ficar ainda atrás assim, não. Vamos focar mesmo na história. Ah, estão quase chegando. Deixa eu ver. Não, nessa aqui ele não continua subindo? Eu acho que não. Tá, a gente tem que ir no bureau dos assassinos. Vamos achar ele, onde que tá? Ahn... Tá, tem um... Tem uma tarefa aqui pra gente fazer logo aqui pro próximo, ó. Peraí, peraí... Tem... É... Onde que tá? Tá por... Aqui... Isso, tá aqui. Vamos escutar a conversa ali dos tio. O que é? Esse tiozinho ele vai entregar uma carta para um tal do comerciante, no caso um comerciante do Mercado Negro né, a gente precisa roubar ele. O cara lá falou para ele ir rápido, fazer o serviço dele rápido. O que é? 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 Ah, vamos lá. O que é? O que é? O que é? Ele morreu. Saco. Saco. Por isso que eu falo que o combate do Assassin's Creed 1 é um pouquinho mais complicado do que o dos outros. Eu vou pegar o jeito. Como eu já disse, tem bastante tempo que eu não jogo Assassin's Creed 1. Ah, vamos passar daqui. Se eu não me engano, o Altair perdeu a habilidade de... de contra-atacar. Vamos por aqui. De novo. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano. O que aconteceu? Tá, a gente salvou um cidadão. Beleza. Estamos quase chegando aqui no... Altair, é bom ver você, e em um pedaço. Você também, amigo. Desculpe por suas dificuldades. Não pense nada de isso. Alguns de seus irmãos estavam aqui antes, na verdade. Oof, se você ouvir as coisas que eles disseram, eu tenho certeza que você lhe salvou onde eles estão. É bem tudo bem. Sim, você nunca foi um para a creed, não é isso? É isso tudo? Desculpe, às vezes eu me esqueci. O que negócio traz você para a Más? Um homem chamado Tamir. Al-Mualim faz parte do trabalho que ele faz. Eu era para terminar. Agora, me diga onde encontrar ele. De certeza você lembra como encontrar um inimigo. Claro. Aprende onde ele vai e quando. Mas esse tipo de trabalho é melhor para ele. Eu entendo. Vá e procurar a cidade. Decide o que ele está planejando e onde ele trabalha. Preparação faz o victor. O que você pode me dizer de ele? Tamir faz o trabalho como um mercador de março. Então, a distância de soup deve ser o seu destino. Eu recomendo que você procura os lugares seguintes seguintes. Um pequeno soup norte-oeste de aqui. A Madrasa para o nosso oeste. E nos jardins norte-oeste de este búrro. Focante sobre esses lugares e ele deve ser bem conhecido para você. Eu acho que você quer me voltar para você quando isso é feito. Sim. Vá para mim. Eu vou dar o março de Al-Mualim e você vai dar a vida de Tamir. Como você deseja. Lembra, Altair. Se você se encontrou em problemas e a cidade se tornou contra você, volta para o búrro. Eu posso te guardar de um estor. Se pergunte, se os seus inimigos estão muito perto, Minha porta vai ficar fechada até que você tenha perdido eles. Entendeu? Sim. Para trazer o inimigo dentro iria comprometer o Brasileiro. Muito bem. Afinal você vai. Tá, vamos lá. Então, a gente precisa investigar aqui para poder encontrar o Tamir. Beleza. Vamos. A gente já fez uma investigação lá que foi... Tá, peraí. Tá, a gente tem uma bem próxima aqui. Tá, a gente fez uma investigação ali que foi pegar aquela carta, né? A gente vai cortar aquela carta. Tá, a gente vai continuar aqui. Aí. Tá, deixa eu pensar aqui qual vai ser a próxima que a gente pode fazer. A gente tem uma aqui do lado. Tá, vamos... Vamos nessa. Depois a gente vai lá no... Naquela próxima parte da investigação. É... Tá... Calma aí. E... Eu acho que essa daqui eu já fiz. Néu? E... É, essa daqui eu acho que eu já fiz, que era salvar a mulher lá. Tá, então a gente já fez duas. Beleza. Vamos pra próxima, então. Eu acho que eu fiz. Como eu já disse, tem bastante tempo que eu joguei. Vai demorar um pouquinho pra eu pegar o jeito. Vai demorar um pouquinho pra eu lembrar, né? Tem ninguém aqui, não. Desce, Altair. Qual que é a dificuldade de descer a porcaria da escada? Viu, desiste? Tem ninguém aqui, não. Vem. Vão lá, vão lá, vão lá. Também não é uma boa ideia a gente ficar subindo nos telhados. É um pouco mais rápido, mas a gente vai caçar um pouquinho mais de briga subindo nos telhados ali. Então, por enquanto... O Altair acabou de começar aqui. Eu vou evitar, né? Vamos aqui. Informante. Saúde e paz, Altair. Eu confio que você está procurando informações para te ajudar em uma esclarecida contra Tamir. Eu pego que eu não tenho nada a oferecer. Mas, Bahir pode. Ele não deveria estar muito longe daqui. Hum... Não sei. 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 Você está me cumprindo. Não sei. Não sei. Eu acho. Eu acho. Se a gente ainda tem tempo de sobra, se a gente não quer saber brigar com ninguém, vai dar certo. Se o Altair colaborar, vai ajudar. Lembrando que o Altair não pode... Ele não pode entrar dentro da água. Ele não sabe nadar. Ele será marcado em Jerusalém! Então, eles enviaram a você, hein? Uma escolha interessante, mas não é meu lugar para julgar. O Rafiq me pediu para observar o suco que Tamir chama de casa. Aqui é o que eu aprendi. Tem um grupo de dificuldades que se juntam ao seu centro-estado. Eles e os guardas não se juntam. Findam um jeito para ganhar sua amizade, e eles provavelmente vão ser de serviço a você. Bom, vamos lá! Vamos, pessoal! Vem ver o que eu não aprendi! Vamos voltar lá para o Birol. Vamos lá, galera! Vem ver o que eu tenho! Só que vou subir nas torres primeiro. Depois eu vou solucionar esse problema aí do Tamir. Não tô com pressa. De volta lá pro Tabiru. Sai todo mundo do caminho. Qual que é a dificuldade? Você não quer fazer isso de novo, eu vou encontrar ele aqui. Eu vou liberar essa área aqui também. Aí depois eu vou lá no Beuro. Depois eu resolvo isso. O problema lá com o Tamir. Tá, eu acho que ele sobe. Vamos aqui, vamos calando. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, aí. Pronto. Vou sincronizar, né. Daqui ele tem uma ótima visão. Nessa posição com certeza ele vai ter uma ótima visão. Tá, vamos lá. Dessa vez ele também pulou com fé, ó. Pode ter certeza. Deve ter certeza. Ah, Billy. Sobe. Tá, vamos lá, vamos lá. A gente volta lá pro Beuro e... Resolve lá o problema. A gente já completou aqui a... Investigação. Tá, por aqui, ó. Tá bem perto aqui, né. Eu tenho qualquer coisa que qualquer um poderia possivelmente precisar. Eu estou em seu serviço. Não. Passando por aqui, ó. Tem que ele não vai subir aqui, não. Vem! 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 Tá, não! Vem! Tá ali, ó Tá bom, vamos lá conversar com o Rafiq Tá ali, ó A meeting is being arranged at Suk El Salah to discuss an important sale They say it's the largest deal Tamir has ever made He'll be distracted with his work That's when I'll strike Your plan seems solid enough I give you leave to go Let Al Mualim's will be done You may rest here until you are ready Tá, beleza Eu tô pronto na real, né? Não tô precisando de descansar Vamos lá acabar com o Tamir Mas de boa Deixa eu encontrar ele aqui Tá, vamos lá encontrar o Tamir Eu vou aproveitar chamar a atenção Vou passar aqui por baixo Tá lá dentro daquele mercado Aquele mercado que eu passei Falei que o Altair não ia escalar Vamos encontrar primeiro também, né? Tem que chamar a atenção Vamos cumprir todos os... Falei, tia, sai Pelo favor, não me O que você quer fazer para resolver esse problema? Eu não vejo nenhuma solução, os homens trabalham dia e noite, mas o seu cliente requer muito, e o destino, é uma rua difícil. É que você pudesse produzir armas com a mesma habilidade que você produz desculpas. Não é suficiente? Isso não é suficiente. Então talvez você tenha pedido muito. Muito? Eu lhe dei tudo. Não é suficiente. Sem mim, você ainda estaria carregando serpentes por conta. Tudo que eu pedi em retorno é que você enviou os ordens que eu trouxe, e você diz que eu pedi muito? Você não quer me desrespear? Por favor, Tamir. Eu não disse que não desrespeito. Então você deveria ter mantido a sua mão. Não! Para! Para! Eu estou apenas começando. Para! Para! Não! Oh, �ir naturally! Você vai voltar como eu souco! topics geralmente... E virou quanto durante um palco de maravilhosidade? Não precisa dessa violência, né? Agora você está ficandous? Não precisa dessa violência, né? Está vendo? Você broken a Abiасão, meu pai vai fazer um serviço para... Utilidade pública de Acabar com esse cara Então vamos marcar ele ali Ele não quer Então vamos lá Eu ia tentar fazer um assassinato um pouquinho mais De boa, né Mas foi Eu ia pegar um pouquinho mais leve Tentar ser um pouquinho mais Você e todo o seu tipo Parece que você é o que pede agora, meu amigo Você não vai profitar de mais sofrer Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte? Você acha que eu sou um pecado de morte? Eu acho que você é um pecado de morte? Em vez de morrer à sua briga! Featureza! Boa Corre Altair Podia ser um pouquinho mais Proativo assim, sabe Entender que tem gente tentando te matar E fugir mais rápido Tá, estamos quase chegando Acho que vai ser bem de boa Primeiro nome pelo menos foi, né Foi bem de boa de fazer Primeiro alvo do Altair Tá, vamos lá Aí E aí, completamos aqui Então acabamos com o primeiro alvo A gente tem que voltar lá pro Ormualim Outra máquina, Sr. Miles O que está acontecendo, Doc? A Sra. Stillman está, mais uma vez, insistindo que eu deixe você restar Então, vamos ver se ela quer falar alguma coisa É, acho que não Doutor, saiu Então, você acha que me diz que me colocou o chão de sua cabeça? Nós temos uma deadline Uma semana Bem, seis dias agora A deadline? Eu não posso falar sobre isso Man, você se colocou em meus braços Eu estou sendo mantido por um grupo de cientistas Ou seja, eu acho que você é cientista E me torna a passar todo dia em uma máquina de loucura Você não vai me dizer o que você está procurando ou por que você quer Mas eu deveria estar agradecendo você por me mantendo Tá Vamos ver se ela vai falar mais alguma coisa Você sabe, eu tenho uma pergunta que eu acho que você realmente pode responder O que está acontecendo? Por que é que às vezes as pessoas lá falam como eles são do futuro? O futuro? Eu quero dizer o presente Agora, hoje, o que seja Você provavelmente percebeu que o inglês se tornou o idioma oficial do Holy Land Sim, eu ia dizer O Animus é traduzir o speecho que é vital para o mais moderno inglês Então espere um pouco de anachronismo Eu poderia fazer isso mais autêntico, mas... Você ouviu o Chaucer? Quem? Sim, definitivamente não para você Tá, vamos ver Você me diz mais sobre o Abstergo? E o que acontece aqui? Além da toda a coisa de me mantendo a prisão Abstergo é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo O seu principal foco é antidepressantes Tem algumas informações no computador Mas você já disse que isso não é sobre testar uma droga Então o que é o problema? Eu não gosto de onde está indo Então é seguro de acreditar que o Animus não é parte do seu público O que? Você não viu os comércios? Oh meu Deus Ela tem um sentimento de humor Desculpe, Desmond Eu tenho muito trabalho para fazer Como eu disse, se você quiser saber mais sobre a empresa Veja o computador A coisa de telecomunicação é particularmente interessante Está certo Está certo Então o Lauren voltou? Não Vamos Vamos descansar então Vamos tirar um cochilo Aqui Vou tirar um cochilo. De boa. Ele continua vendo coisas estranhas aí. E na manhã seguinte... O Warren... Você veio dar bom dia. O Warren veio dar bom dia. Tá, vamos voltar lá pra dentro do Animus. Tranquilo, relaxa. É um problema. É um problema. É um problema, realmente. Você já viu isso mesmo. Um mil anos entre você e seu ancestor, e a sociedade continua apenas como barbaric, apenas como estúpida. E seu ponto é... Ordem, Mr. Miles. O mundo precisa ordem. Isso é o que estamos trabalhando, e isso é o que você nos ajudou a conseguir. Você quer que eu acredite que você está construindo um melhor amanhã? Isso é exatamente o que estamos fazendo. Uhum, sei. Uhum, sei. ... Eles querem saber por que eles estão aqui. O que eles estão dispostos de fazer. Bem... Nós vamos lhes dizer. E uma vez que eles entendem como viver suas vidas, tudo vai ser melhor. O melhor como? Um fim a todos os conflitos, grandes e pequenos. Não é isso o que os assassinos lutam para? A paz em todas as coisas? Eu te disse, eu não sou um assassino. Certo, certo. Eu ainda não vejo onde eu fico em coisas. Em tempo, Mr. Miles. Em tempo, você vai entender. Ou você não vai. Eu não me importo de qualquer forma, se você nos mostrar onde está. Onde o que está? Desculpa, estou lento. Pronto para ir? Sim, estamos. Uma memória. Usar contra-ataques quando enfrentado com diversos inimigos. Você fez bem, Altair. E eu acredito que isso é apenas o primeiro dos muitos sucessos. O Tamir falou como se ele te conhecia bem. Ele indicou que meu trabalho tinha um significado maior. A significação não vem de um único ato, mas o contexto dentro do que é realizado. A consequência que vem de um significado. Então, há mais que eu preciso saber? Altair, o seu maior erro foi nascido de saber muito. Se eu escolher para cometer informações, é só para garantir que você não fizer o mesmo erro a segunda vez. Eu entendi. Não, você não. E permanecerá assim até que você tenha aprendido a sua leitura. Mas ainda, você tem funcionado competente. E assim, eu restauro um rank e vou retornar um pedaço do seu equipamento. Vá agora. Ou seja para Acre ou Jerusalém. Eles permanecem em duas cidades que requeram sua atenção. Os líderes do Bureo podem te contar mais sobre o que precisa ser feito. Tá certo. Então, agora a gente ganhou mais uma parte aqui, né? Voltamos com mais um... A gente subiu de rank, né? E agora ganhou aqui a lâmina curta. Ganhamos uma nova habilidade ali de contra-atacar. Então tá. Vamos sair daqui só para testar a habilidade ali. Então, como o Alma-Alin falou ali. À medida que o Altair vai cumprindo os nomes, ele vai avançando de rank. Ele vai aí ganhando novamente o respeito na ordem. O problema é deles, sabe? No caso aí não é problema meu. Tá, vamos lá. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil. A gente pode contra-atacar. Tá, vamos sair daqui do tutorial. Porque... Daqui eu continuo no próximo vídeo. Daqui a gente continua jogando então o Assassin's Creed 1. Então eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo deixe aí seu like. Compartilhe aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda se inscreva. E também não se esqueça de ativar o sininho. Fazendo tudo isso ajuda bastante. Ajuda com o crescimento do canal. E o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo para vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beleza então. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.